chá sossega leão ajuda a dormir a calma e melhora a ansiedade chega final do dia e você está cansado mas não consegue pegar no sono saiba que essa dica vai te ajudar a dormir rápido acalmando e ainda ajudando a aliviar a sua ansiedade vocês sempre nos pedem nos comentários esse tipo de receita para dormir melhor a noite toda e pensando especialmente vocês preparamos essa receita mas antes me conta a que horas você vai dormir olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais então curta nosso vídeo inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho dormir a quantidade certa de horas para descansar completamente é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo e mente ao longo do dia agora há momentos em que embora estejamos querendo ou precisamos dormir o nosso próprio corpo e o cansaço do dia a dia que nos impede de fazê lo recorrentemente o que nos afeta a seriamente o desempenho das atividades diárias devido ao cansaço acumulado felizmente existem ingredientes naturais que podem ajudar a relaxar o sistema nervoso além disso ajudam a aliviar o estresse acalmam ajuda a dormir rápido e muito mais e para isso você conta com uma combinação bem simples casca de laranja e camomila você já deve ter percebido que aqui no canal eu sou fã da casca de laranja né mas é porque ela é maravilhosa e muito benéfica para a saúde e junto com a camomila proporciona benefícios incríveis para nossa saúde existem várias formas de consumir a casca de laranja mas a melhor forma é utilizando a no chá você pode usar cascas de laranja frescas ou cascas de laranja secas para fazer o seu chá e misturando essas cascas com a camomila esses são os benefícios que se pode obter ajuda a reduzir a ansiedade e acalmar a camomila é conhecida sobretudo como um poderoso acalmante e relaxante muscular com propriedades sedativas que ajuda a reduzir os níveis de ansiedade a dormir melhor alivia o estresse em situações de maior estresse está também pode ser um aliado ajudando a acalmar e refletir melhor sobre as situações ajuda a melhorar o sono ele ajuda a melhorar o seu sono e aumentar a permanência do sono diminuindo os distúrbios do sono em geral tomando esse chá você não irá se sentir sonolento em vez disso são os benefícios digestivos da casca de laranja que ajudam a dormir o extrato de casca de laranja ajuda e melhora muitos aspectos do processo digestivo acalmando ou prevenindo azia melhorando a função do trato intestinal e aliviando a indigestão todos os problemas que podem surgir de forma desconfortável quando o corpo está deitado para dormir além disso as cascas de laranja contém pectina que previne a constipação e melhora a saúde do sistema digestivo o chá de camomila tem também propriedades que auxiliam no nível digestivo de fato o referido efeito relaxante que exerce ajuda a promover os movimentos do estômago e intestino de forma mais coordenada promovendo uma boa digestão e reduzir as infecções desses órgãos aliviando as dores abdominais e as indigestões melhora a saúde pulmonar a casca de laranja ajuda na limpeza dos pulmões e eliminação do catarro a vitamina c na casca aumenta a imunidade previne infecções pulmonares a imunidade aprimorada também evita doenças como resfriados e gripes reforça o sistema imunológico e protege de doenças infecciosas a camomila tem ainda propriedades que protegem e reforça o sistema imunitário prevenindo doenças infecciosas e atenuando estados inflamatórios ea casca de laranja é rica em vitamina c como preparar você vai precisar de uma colher de sopa de camomila a casca de uma laranja 500 ml de água e uma colher de mel coloque água na panela e leve ao fogo quando levantar fervura acrescente a camomila e a casca de laranja então desligue o fogo e tampe deixe amonar por cinco minutos então coe acrescente o mel caso prefira uma bebida mais doce mas não há necessidade você pode beber uma xícara 30 minutos antes de dormir ou depois de uma situação estressante para dias mais exaustivos faça uso do mesmo a partir do fim da tarde até 30 minutos antes de dormir contra indicações apesar das suas propriedades calmantes esse chá deve ser evitado durante a gravidez pois pode agir como um estimulante uterino além de mulheres gestantes também pessoas que utilizam medicamentos para tratamento de trombose devem evitar esse chá devido ao aumento do risco de hemorragias lembrando que nossa finalidade é ajudar mas essas dicas não substituem de maneira alguma o trabalho de um médico especialista consulte sempre o seu médico e siga suas orientações lembrando que você é o responsável por cuidar da sua saúde e é isso eu espero que tenham gostado da receita de hoje e que ela possa te ajudar a ter uma noite mais tranquila aqui na tela você vai encontrar duas dicas incríveis que eu deixei pra você é só escolher qual você quer assistir espero você no próximo vídeo combinado beijo e até lá e aí e aí